Saravá Jogo de Dama, saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá vacina, que venha com fé essa vacina, que venha nos socorrer essa vacina, que essa vacina saia desses feudos de larápios, que a vacina saia desse feudo de negacionistas, enfim, que a vacina seja realmente um bem público, dirigido a todos os públicos. E hoje a gente vai falar especificamente de um país que foi meio que o olho do furacão de tudo isso que está acontecendo da pandemia. A gente vai falar com um grande especialista, professor de economia na Faculdade Estadual do Rio de Janeiro, professor Elias Jabu. Saravá Elias, obrigada por ter aceitado nossos convites. Saravá, Niobe, saravá o público que está aqui nos assistindo, né? E para mim é uma honra muito grande estar com você aqui, viu, Niobe? Vamos bater um papo legal hoje. Honra nossa. Vou começar, na verdade, assim, com todas as interrogações. Que país é esse a China? É um país que sempre teve essa aura misteriosa, quando era uma economia fechada. Quando ele começou a se abrir para o mundo, ele causou muito medo, né? Nossa, agora que eles estão abrindo a economia, vai explodir, vai explodir, vai explodir. E ele assusta as grandes potências com a sua pujança econômica. Explica para a gente de onde veio essa pujança econômica, de onde veio essa força da China que, de repente, assusta tanto, né? Então, Niobe, eu não sou daqueles caras que acham que os dados macroeconômicos, os dados sobre crescimento econômico, ainda per capita, PIB, investimento, consumo, eles expliquem por si só o que é a China, né? Eu acredito que a China, para os interessados na China, algumas questões são muito básicas, né? É uma civilização de 5 mil anos de idade, é um Estado Nacional que tem 2.100 anos, ou seja, antes de Cristo já existia um Estado Nacional ali formado, né? O concurso público, por exemplo, que é um instituto que somente foi recentemente absorvido pelo Ocidente, o concurso público já seleciona os quadros ao serviço público chinês há 1.500 anos, tá? A economia de mercado, ela existe, vamos dizer assim, na China, o primeiro registro de troca comercial tem mais de 3.000 anos, o que significa que eles, enquanto nós estamos indo, eles já estão voltando, não é? No sentido comercial da palavra. E é o berço também de grandes filosofias de intolerância civilizatória, como o confucionismo e o taoísmo, né? Porque os chineses, eles são espiritualistas, mas não são deístas, né? E até hoje o horizonte espiritual do ser humano chinês é um mix de filosofias que têm características civilizatórias e tolerantes, ao contrário dessas filosofias que influenciam muito a mente, a subjetividade do povo americano, por exemplo, que são ideologias que nascem no Mediterrâneo Oriental e que dá margem para esse tipo de discurso como destino manifesto, nação escolhida por Deus, papel civilizatório, ou seja, uma forma reacionária de olhar a si mesmo e o mundo, né? A China, nesse aspecto, é completamente diferente do Ocidente. Então, quando nós colocamos história na conversa, para falar do que é a China, vários desses medos e senões que nos acometem, vão para o espaço, né? Porque a história chinesa é uma história muito interessante, muito rica, né? E completamente não absorvida aqui pelo Ocidente, né? Desde o iluminismo, quando a questão da democracia virou uma religião para o Ocidente, essa democracia que se diz democracia aqui no Ocidente, né? Então, os contatos entre Ocidente e Oriente foram se tornando, cada vez, mais complicados, vamos dizer assim, né? Então, acho que é necessário um retorno, uma tentativa, que os jesuítas já haviam feito no século XVI, né? De um adiornamento entre Ocidente e Oriente, né? De forma que nós consigamos absorver o que é de melhor na China e a China continuamos a absorver o que é de melhor na gente, né? Elias, eu fiz essa abertura porque, enfim, a gente, o Brasil tinha uma tradição, né? De boas relações com a China, mesmo quando a China era, né? Um país fechado, uma economia fechada, o Brasil sempre manteve relações diplomáticas civilizadas com a China. E, obviamente, a gente está assistindo, né? Um desmonte dessas relações de uma forma muito violenta, de uma forma muito incivilizada, de uma forma cretina. Desculpe o termo, mas é esse, uma forma cretina, porque não tem uma justificativa plausível, né? Enfim, e como é que se dá isso? Você que é um especialista, é um dos maiores especialistas em China no mundo, diga-se aqui de passagem, como é que se dá isso na alma chinesa? Como é que você entende que a China pode estar percebendo essa nova postura do Brasil, né? Esse rompimento, não do povo brasileiro, mas de um governo, né? De um governo transitório. Sabe que nós temos sorte nesse sentido, porque os chineses, eles têm uma visão de história muito diferente da nossa, né? Então, eles enxergam o Brasil muito no longo prazo, né? Então, eles observam o Bolsonaro, por exemplo, como uma figura qualquer que está aí e vai passar, assim como os mongóis passaram pela China. Os mongóis dominaram a China por 600 anos, né? E na cabeça dos chineses, os mongóis foram o povo que passou ali, tomou o poder e tal, e depois foi embora. Eu acho que a mesma coisa a relação nossa, deles conosco, quando eles observam as posturas do Bolsonaro, né? Eles não vão punir entre aços o povo brasileiro por conta do governo Bolsonaro, porque eles sabem que o Bolsonaro é passageiro. Assim como eles sabem que o próprio poder americano era um poder passageiro, né? Ou seja, tudo tem seu início, seu início, seu início, enfim. Então, eles trabalham com uma noção de tempo histórico completamente diferente da nossa, né? Então, eles não têm na cabeça deles, por exemplo, essa prática muito do Velho Testamento, e que é a prática da política externa norte-americana, da política externa de Israel, que é olho por olho, dente por dente, você faz uma coisa ruim, eu faço outra coisa ruim. Que é um pouco como se norteia a política externa norte-americana, por exemplo, Israel. A China tem uma visão completamente diferente, eles nos veem no longo prazo, né? Então, essa é a nossa sorte nesse aspecto, por enquanto, né? Agora, tudo tem limite, evidente, você tem razão, tudo tem limite, né? Mas eu acredito que o limite dos chineses em relação ao Brasil está muito longe ainda de acabar, né? Até porque nós estamos numa situação muito ruim, né? Porque nós atacamos a China o tempo inteiro, né? E hoje, dependemos da China para poder ter acesso ao insumo da vacina, até mercado para os nossos produtos agropecuários, enfim. É uma situação muito constrangedora que o Brasil está passando, vamos dizer assim, né? Elias, a gente sabe que, na verdade, todo esse ataque à China, ele foi manipulado, obviamente, pelo governo Trump, né? A China vem num crescente econômico que qualquer estudante, nem precisa nem ser de economia, sabe que a China vai assumir uma postura de liderança na economia no mundo daqui a pouco, né? Depois de amanhã, né? E, obviamente, o Trump se armou ali para defender o território dele. Queria saber se esse novo governo Biden, como é que ele vai reagir a essa postura em relação à China e como isso vai nos impactar? Então, Niobe, ontem eu estava tentando responder essa pergunta em uma conversa que eu tenho todo domingo, às 18 horas, que é o Xangai, a Conexão Xangai, né? Em que nós falamos... Eu falo o seguinte, olha, eu acho que não muda muita coisa. Hoje, por exemplo, nesse exato momento, há uma hora atrás, o Xi Jinping fez o discurso em Davos, né? Ou seja, ele fazendo a defesa do multilateralismo, aquela coisa toda, a defesa da tolerância nas relações internacionais, que um país sozinho pode deter o poder mundial, que a solução tem que ser global, que a questão da doença exige a concentração de todo mundo para essa finalidade. Logo em seguida, já veio uma resposta do secretário de Estado do Biden, vamos dizer assim, atacando a China. Ou seja, no mesmo tom que Trump atacou a China. Então, nesse aspecto, não muda muita coisa a relação entre China e Estados Unidos. Muito pelo contrário. Eu, particularmente, sou um cara que eu acho mais previsível, vamos dizer assim, os republicanos, do que os democratas. Os democratas, eles têm uma agenda, vamos dizer assim, de direitos humanos, de meio ambiente, aquela coisa toda, que acaba seduzindo uma ampla parcela do pensamento dito progressista no Ocidente, e que eles usam isso para interferir em outros países. Ou seja, a quantidade de guerras que o Bill Clinton e o Obama fizeram em nome da democracia, dos direitos humanos, etc., etc., foi muito grande. Então, eu não vejo uma mudança de postura. Agora, o que eu vejo é o Brasil, por exemplo, perdendo uma chance histórica. Eu gosto da China, Elias, né? Mas eu sou brasileiro antes de qualquer coisa. Então, eu trabalho com a ideia de que o Brasil deveria se aproveitar dessa transição hegemônica de China e Estados Unidos, jogar um contra o outro para fazer valer os nossos interesses nessa disputa. E não tomar um lado na disputa, seja da China ou seja dos Estados Unidos. O Brasil está perdendo uma chance imensa de arrancar tudo da China, por exemplo. Quando eu falo arrancar, é arrancar investimento produtivo, arrancar investimento em ferrovia, arrancar transferência de tecnologia para vacina, transferência de tecnologia no setor de ferroviário. Ou seja, a China tem muito a oferecer ao Brasil, mas depende, o Brasil depende, no nosso caso, nós dependemos de uma postura que tenha, como era no governo Lula, vamos dizer assim, até o governo Lula, uma postura digna do tamanho do Brasil no mundo. Tem que ser um casamento do projeto nacional do Brasil e China, não o casamento de um país pedinte que fica pedindo para os países, a multinacional vem para o Brasil investir e tal, venha para cá investir, sabe? Eu acho que temos que ter uma outra postura nesse sentido, eu acho. Enfim, eu acho que estamos perdendo uma chance incrível de se aproveitar dessa oportunidade. Obviamente, o mundo atravessa, foi anunciada essa crise econômica. E pelo que eu tenho assistido, pelo que eu tenho te ouvido, essa crise, ela terá um menor impacto na China. A que se dá isso? Por que isso se dá? Que tipo de almofadinha que a China colocou ali para, enfim, no acostamento, para não arranhar a lataria tanto? Então, aliás, genial a forma como você fez a pergunta, porque o que eles fizeram para não arranhar a lataria? Eu não quero entrar em uma conversa um pouco teórica, teoricizante, porque é um pouco maçante, mas vou ter que entrar em algum nível de abstração aqui com vocês. Aqui, o grande problema do Ocidente, no geral, e o Brasil em particular, foi abraçar uma tese de separação entre Estado e mercado, Estado e setor privado, ou seja, o crescimento econômico, o desenvolvimento, isso vai acontecer se diminuir o tamanho de Estado e se aumentar o tamanho do setor privado. Um negando o outro, né? Um negando o outro. Nós compramos essa ideia de que Estado e mercado são entes opostos. Ou seja, aqui no Brasil, por exemplo, fez-se uma operação para tirar uma pessoa da disputa presidencial com qual discurso? O Estado é o local por excelência da corrupção, enquanto que o mercado é o local por excelência da virtude. Ou seja, essa coisa de empresa e Estado ficar operando uma do lado da outra, isso não dá certo. Só que a história econômica mundial demonstra o contrário. O mercado, as instituições econômicas, a moeda, o capitalismo e as grandes empresas nacionais, todas elas, na história mundial, foram criações do Estado. Ou seja, o setor privado, a forma como nós enxergamos ele hoje, ele é uma criação estatal. Então, o que acontece? Aqui nós fomos para o buraco que separamos o Estado do setor privado e a China, ela consegue, como você colocou, arranhar menos, ela estaria por quê? Porque o Estado e as empresas públicas e privadas, elas atuam como uma unidade, vamos dizer assim, como um organismo único na economia. E é uma economia completamente voltada à produção de valores. E não como no ocidente, que as economias estão cada vez mais voltadas à produção de não-valor, ou seja, de valor sem passar pela produção. Então, ativo financeiro, mercado financeiro. Especulativo, especulativo. Especulação. Então, o que eles têm lá? Estado. Um Estado poderoso, vamos dizer assim, que toca a economia e tem suas características particulares, que aí seria uma outra discussão. Mas o que eles têm que fazem, os fazem diferentes, é ter um Estado poderoso, ter um Estado desenvolvimentista, um Estado capaz de dar respostas muito rápidas a contradições que a conjuntura coloca, ou seja, ali em uma semana eles conseguem montar um pacote fiscal, ou seja, montar um pacote de investimento para enfrentar uma crise rapidamente, ou seja, eles têm instituições voltadas para essa finalidade. O Brasil tem sido desmontado ao longo dos anos, os Estados Unidos também têm sido desmontados ao longo dos 40 anos, a Europa a mesma coisa, enfim, a China tem o que tinha a Alemanha, os americanos, há 40 anos atrás. Aliás, a Alemanha ainda tem isso menos do que tinha, mas tem, né? Elias, eu queria entender essa rapidez, essa agilidade deles, usar até como simbologia, logo que explodiu o coronavírus lá, eles montaram os hospitais em 10 dias, e eu lembro de matérias e mais matérias mostrando, tinha um que colocava até em câmera acelerada para mostrar, em 10 dias tinha um hospital montado. me parece que existe ali um senso de nação, de unidade, e isso é cultural? Como é que é isso? Isso é uma imposição? Porque também tem, a gente tem essa impressão, que é um governo ditatorial, enfim, por que isso se dá, Elias? Eu acho, primeiro, que eles conseguiram montar um setor produtivo na economia e instituições que capacitaram, que capacitam o Estado a tomar decisões de forma muito rápida e fazer com que a economia se volte para tal finalidade a depender da conjuntura. Então, eles têm um casamento entre instituições e setor produtivo capaz de fazer com que as coisas funcionem muito rapidamente lá na China e de forma desburocratizada. Instituições, por exemplo, Elias, o que é instituições? Tem um banco de desenvolvimento que pode gerar crédito, criar moeda, muita moeda, muito crédito para enfrentar o seu problema, ou seja, eles têm todo um aparato institucional montado para enfrentar as grandes contradições. A questão da nação, ou seja, eu acho que também o que está por trás disso é um grande projeto nacional em que as pessoas lá na China, uma pesquisa recente feita por Harvard, que fala, inclusive o nome dentro da survey, não, da pesquisa é bem interessante, sobre a resiliência do autoritarismo chinês, em que 86% das pessoas apoiam o governo na China. E tem várias pesquisas que mostram também, a gente só fez isso no Brasil, o seguinte, a percepção das pessoas em relação à política. Na China, 76% das pessoas acreditam na política e acreditam que o futuro vai ser melhor. No ocidente, é o contrário. não é? Então, existe um desmonte muito rápido dessas chamadas democracias liberais, elas vão perdendo legitimidade muito rapidamente, enquanto que na China, aquela forma que eu chamo não liberal de democracia, ganha cada vez mais legitimidade. Não é? É uma ditadura? Aí entra numa discussão, que a gente volta lá para a filosofia clássica grega, que é a questão da separação entre necessidade e liberdade, ou seja, que isso acaba dando margem para um discurso de que a democracia é um valor universal. Quando, na verdade, na verdade, esses dois polos do debate andam juntos, a liberdade e a necessidade. A liberdade na China hoje significa ter um Estado capaz de entregar um hospital em dez dias. Isso é um sintoma de liberdade, um Estado capaz de proteger aquelas pessoas diante de uma pandemia e diante de ameaças externas. Então, o próprio conceito de liberdade, Niobe, ela deve ser vista historicamente, ou seja, em cada momento histórico a liberdade tem um sentido. E a liberdade na China hoje é exatamente essa falta de liberdade que nós temos aqui no Ocidente, que é uma cada vez maior insegurança diante da velhice, a insegurança diante de uma pandemia, a insegurança diante da falta de emprego, a insegurança da falta de perspectiva. Isso é negação de liberdade. Enquanto que na China, vamos dizer assim, a liberdade se dá a partir de outras, onde assim, outros pontos de partida. Essas questões eu coloquei basicamente materiais. Então, ditadura, democracia, eu acho que isso é uma discussão que interessa para cientista político norte-americano. Eu quero saber como funciona aquela dinâmica daquela formação econômica e social, como que eles funcionam, como é, como que aquilo funciona, deixa de funcionar. Eu acho que é mais sofisticado olhar as coisas a partir da forma de funcionamento daquilo. E menos cacarimbão, essa democracia ou ditadura. É interessante porque disse da ditadura chinesa e não se fala do bem-estar social da China, que é um compromisso do Estado, que é um compromisso que eles têm, que ficou simbolizado aí na pandemia, de fechar cidades, se o Estado não fosse forte, não teria condições de fechar o Estado. A gente vê aqui em São Paulo mesmo, com o mesmo Dória dizendo que agora tem milhões de bares abertos, as pessoas não respeitam, enfim, elas se acham no direito e vão contestar. A gente viu o desembargador andando sem máscara. Isso é liberdade? Eu vou agora te entrevistar agora, tá? Desculpa te... Tá bom, beleza, ótimo. Porque a questão é a seguinte, aqui no Brasil as pessoas estão alegando, alegando, por exemplo, nos Estados Unidos, é antidemocrático a obrigação de você colocar uma máscara, por exemplo. Então as pessoas usam esse discurso, não é democrático, isso é uma intromissão do Estado na minha vida particular. A questão aqui é outra, isso é o contrário de democracia, a liberdade da pessoa não poder usar máscara é o contrário de democracia, porque esse tipo de questionamento só existe em países em que não existe Estado de Direito, onde não existe Estado de Direito, não tem como existir democracia. Esse que é o xílio da questão, no Brasil não existe mais, teve um golpe em 2016, o presidente faz o que faz, o Lula foi preso, caso de um triplex que ninguém prova que é dele, enfim, ou seja, onde não tem Estado de Direito, existe a imagem para achar que qualquer coisa é democracia, inclusive o poder comprar uma arma e ter o direito de matar uma pessoa, isso é democrático em um país que não tem Estado de Direito, o caminho chinês para a democracia e o oposto. Eu acho que o caminho chinês para a democracia passa por uma construção de um poderoso Estado de Direito, onde você tem seus direitos, seus deveres e a partir disso possa sim se construir o que se convenciona a chamar de uma democracia com características chinesas, uma democracia não liberal, como eu chamo. Agora, ter um Estado de Direito é fundamental, coisa que eu não tenho no Brasil. Daí a pessoa não poder usar a máscara porque é contra o meu direito individual de usar a máscara ou não usar a máscara, poder passar a doença ou passar a doença, isso é uma escolha individual de cada um. Isso é típico de países em que o Estado de Direito tem se derrotado amplamente. Eu acho que também por conta de um termo que você usou na pergunta anterior, da despolitização. Foi demonizada a questão política e aí as pessoas usam o uso ou não da máscara como porque o Bolsonaro falou para não usar, não uso ou o Dória falou para usar, eu uso. Enfim, esquece-se da questão da saúde, pública. A gente queria falar sobre o 5G também. Estava eu e o Daniel aqui conversando antes de você entrar. Como é que foi a história, como é que está essa história do 5G, uma vez que parece que foi colocado uma mesa de negociação agora, retomando, tentando negociar as vacinas e os suprimentos. Foi colocado na mesa de negociação o 5G. Como é que está essa história do 5G para o Brasil em relação à China? A gente sabe que obviamente houve uma pressão norte-americana pelo 5G. A pressão é total, completa. Chega a ser até uma coisa que fere nossa própria soberania. O embaixador americano falar que o Brasil pagará um preço muito alto caso adote o 5G da Huawei, essa coisa toda. Eu falei aqui no começo da minha conversa sobre a questão da visão de tempo histórico dos chineses. Então, os chineses estão ouvindo provocações o tempo inteiro, estão ouvindo o tempo inteiro que o 5G não entra no Brasil. O Bolsonaro, pessoalmente, ele é contra. O Mourão é mais flexível em relação a ele. Agora, os chineses esperaram o tempo certo para falar, tudo bem, olha, vocês querem ter acesso aos nossos instrumentos, não tem nenhum problema. Só que nós queremos ter o direito de participar da licitação que vocês vão fazer do 5G. Porque vocês defendem o mercado, não é isso que o Bolsonaro fala, que o Brasil é um país da liberdade, de livre-mercado. Ou seja, é um país de livre-mercado que pode se colocar no direito de achar que o outro país não pode participar de uma certa licitação. Eu, particularmente, sou favorável que os países escolham seus caminhos em nível de economia, de intervenção de Estado. Mas, se for para defender livre-mercado, pratica livre-mercado, não fazer o que fizeram aqui no Brasil, por exemplo, em que a gente fez tudo pelo Trump, o Trump não retornou nada para a gente, não ganhamos nada o Trump, por exemplo, ele obrigou o Bolsonaro, o nosso governo, o governo brasileiro, a importar álcool dos Estados Unidos, isso levou a quebradeira do setor de álcool combustível no Brasil para poder ajudá-lo na reeleição, mas ele não retirou, por exemplo, o Trump as tarifas, vamos dizer assim, em que ele colocou o passo brasileiro, ou seja, nós não ganhamos nada nessa relação. Os chineses estão vendo tudo isso, estão vendo acontecer e tal, até chegar o momento que eles vão falar, olha, eu quero poder participar da licitação, eles querem ter acesso, porque a política é isso, Niobe, é a política e esse jogo, é saber jogar esse jogo, eu acho, por exemplo, que se o Lula fosse presidente da República, não que eu seja um fã do Lula, sabe, mas o Brasil já teria resolvido a questão do 5G, da vacina, do lockdown, disso tudo aí, eu acho, então, enfim, é triste tudo isso, é muito triste, mas os chineses estão jogando o jogo deles, nós não jogamos o nosso. Elias, sobre tecnologia, eu tinha feito uma entrevista recente com o procurador Paulo Torelli, lá do Rio Grande do Sul, e ele falou uma coisa muito interessante sobre a capacidade de desenvolvimento de qualquer nação passa pela tecnologia, e a gente viu que o Brasil houve um desmonte tecnológico gigantesco e a gente vê que a China está calcada em tecnologia, tecnologia de ponta, não só na medicina, como tecnologia de comunicação, tecnologia, como é que a gente retoma isso e como é que a China chegou a isso? A China, a questão é a seguinte, Niobe, a resposta, tem muito economista que quer responder essa questão, mas essa questão não é uma questão de economista, eu acho que é uma questão política, a China em 49, ela fez uma revolução em 49, ela, durante, até 78, foi tentando achar um caminho próprio para construir o que eles estão querendo, o projeto nacional deles, encontraram o rumo em 78, e sempre no sentido do seguinte, olha, um país independente, o país só é independente na medida que ele poder ter acesso a se desenvolver, planejar e alcançar os países capitalistas centrais nas tecnologias fundamentais, se o país não conseguir chegar, se a China não conseguir alcançar os americanos, porque país periférico, Niobe, deixa eu te falar uma coisa, ele tem que tentar fazer o catnap e tentar alcançar os países capitalistas centrais, os países que não conseguem fazer isso, eles caem, então a China está num rumo que não tem como parar, o Brasil caiu, né, e a resposta do que eu acho que tem que ser dada é a seguinte, é a formação de uma outra maioria política no Brasil, capaz de colocar essa pauta do projeto nacional, da questão das cadeias, da inserção soberana brasileira nas cadeias globais de valor e da reindustrialização do Brasil com uma pauta emergencial, isso demanda desconstruir tudo o que foi construído em nível institucional desde a década dos 90, ou seja, o plano real, o tripé macroeconômico, é teto de gasto, é lei de responsabilidade fiscal, é polêmica, eu sou contra essa lei, lei de licitações, é desconstruir uma série de marcos institucionais que foram construídos durante a década dos 90 e que travam o nosso processo de desenvolvimento, mas para isso precisamos formar uma outra maioria política no Brasil e eu sou um cara de esquerda, eu me considero uma figura de esquerda, nós somos derrotados em ordem, nós temos que assumir que nós somos derrotados, nós estamos fora do game e que nós precisamos nos recompor, e o Brasil tem pressa para isso, então a resposta para mim, na minha opinião, é política em relação a isso aí, não é uma resposta em economia, explica e tal, economia nem é difícil, não, agora, formar outra maioria política é outra coisa, é uma coisa mais difícil, né? Elias, a gente está caminhando para o final, eu já queria adiantar aqui o agradecimento ao teu aceite aqui na entrevista, te agradecer pelo didatismo, pela fluência, enfim, pela facilidade com que você aborda um tema que para nós ainda é um mistério, que vou te jogar uma última pergunta e fazer o encerramento em seguida, tem como a gente retomar essa relação diplomática com a China? Eu não vejo que o problema esteja aí, particularmente, a nossa relação com a China, eu acho que isso se resolve, a história resolve, né? Eu costumo dizer para os amigos e alunos e tal, que desde que Hegel descobriu que tudo é um processo, as pessoas, elas só ficam desesperadas porque elas querem, porque é processo, as coisas acontecem, né? Eu acho que essa relação com a China vai ser retomada um dia, uma hora, vai ser reposta no seu devido lugar, né? Mas antes disso, eu acho que nós temos que encontrar o nosso rumo, entendeu? Sabe? Qual que é o rumo que o Brasil quer mesmo, sabe? É discutir honestamente, ou seja, é sentar com os diferentes, né? Ou seja, o Brasil demanda hoje com que eu e você, que talvez estejamos no mesmo campo político, nós sentemos com o diferente para poder dialogar em busca de uma síntese em prol de um projeto nacional de desenvolvimento. Eu toco na palavra projeto nacional porque eu não vejo solução para, no século XXI, os mesmos paradigmas do século XX, ou seja, que é o surgimento de grandes empresas, poderosos estados nacionais à frente dessas empresas, ou seja, é o mesmo paradigma de hoje. Ou seja, tem um estado poderoso, forte, um país industrializado, um país em que as pessoas tenham o que comer, tenham o que vestir, tenham o que morar, sabe? A gente não tem onde, vamos chegar longe, né? Mas para isso, eu, você, o Ciro Gomes, o Lula, todo o campo progressista brasileiro vai ter que chegar num comum acordo. Caso contrário, vai ser muito difícil, né? O Brasil está passando por um processo muito radical de recolonização, tá? Quando eu falo recolonização, ou seja, o Brasil está se transformando em uma colônia estrangeira, seja mental, seja espiritual, seja material, né? Eu acho que a reversão desse processo de recolonização é o maior desafio posto ao povo brasileiro nesse momento atual. É assim que eu vejo as nossas questões, é assim que eu vejo, inclusive, a retomada de relações, das nossas relações plenas com a China, né? Eu vejo dessa forma a resposta à sua questão, né? Eu queria, de novo, te agradecer, muito obrigada, convidar todo mundo, assina o canal Jogo de Dona JDB, é muito importante, eu não canso de dizer, participar, assinar, não custa nada, é de graça assinar os canais independentes, os canais progressistas, não só o Jogo de Dona, mas tem milhares, vocês podem escolher, obviamente, eu faço aqui, a minha campanha para o Jogo de Damas, mas eu sou muito solidária aos meus companheiros que estão aí ralando, para que a gente tenha multiplicidade, que essa discussão atinja mais pessoas, que essa discussão se amplie, que a gente ofereça mais pontos de vista, num momento tão difícil, num momento que a própria mídia, a mídia tradicional, está colocada ali numa sinuca de bico, ela que alimentou até certo momento todo esse estado de coisa, hoje ela está acolhendo também junto com a gente os frutos dessa, enfim, dessa situação. Queria muito convidar vocês, assinem os canais independentes, assinem o Jogo de Dona, JDD, ajuda a gente a subir lá no ranking, aparecer mais, para mais pessoas, e agora a palavra final é sua, Elias, deixa aí a tua despedida, para lá. Estou super honrado de estar aqui com você, acho que o papo foi, cada vez menos eu gosto de conversas intelectualizadas, academicizadas, aquela coisa toda, cada vez mais eu tento me manter distante disso, porque eu quero falar para mais pessoas, não para falar para o público pequeno, os acadêmicos, os intelectuais, eu quero atingir mais pessoas, e eu estou super feliz de estar com você, é difícil encontrar uma sintonia fina entre entrevistador e entrevistado, não é fácil, é mais difícil do que se imagina, eu estou super feliz de estar aqui hoje, de ter passado aqui hoje, eu estou me convidando para voltar aqui mais vezes, tá? Opa! A gente comemora. E não deixem de conhecer os livros, o último livro seu é o China Socialista e Desenvolvimento Sete Décadas Depois, é esse que é o último? Tem esse, tem uma segunda edição que foi revista ampliada, e agora, nesse ano, ainda lá pelo meio do ano, a Boitempo vai lançar um livro que eu escrevi junto com o economista italiano, Alberto Gabrielli, que vai ser chamado A China e o Socialismo do Nosso Tempo, que é um livro que a Boitempo vai lançar e certamente terá uma repercussão grande no debate, porque nós tentamos fazer, cientificizar sobre essa relação de o que é socialismo, como que é a China, como que isso se dá hoje, enfim, fazer contemporâneo um debate ultra necessário que é sobre as alternativas de caráter socialista e a China em particular, que nós tivemos do mesmo ponto de vista, é a grande experiência socialista do mundo hoje. Obrigada. Viu, Elias? E, ó, as portas estão abertas, a gente faz questão que você volte aqui. Volta mesmo, volta logo. Com certeza. Obrigada. Obrigada.